Olha eu. Essa é a primeira carta que eu te mandei, já não dá mais para isso. Está vendo Vicente? É. O mundo não é rosa, é uma estrela que domina o mundo inteiro. Eu disse, meu coração não tem uma vez no ano que não sinta dor, porque ele é traidor. As meninas lá de casa planta cravo e nasce rosa, porque são cabilosas. Cajueiro pequenino carregado de flor. Eu sou pequenininha carregada de amor. Eita. Lá de frente, lá de casa tem um pé de sabonete. Vou chamar meu namorado para tomar café com leite. Só não vem meu amor, porque ele vem de avião. Eita. Hoje eu estou dizendo os versos, porque eu estou com pressa. Mas quando for no outro dia, aí tem o show. Aí tem o show no outro dia, não é? É, porque hoje eu estou com pressa. Pronto. Quinta-feira nós estamos aqui de novo, não é? Deus quiser. É. Deixa eu ver com meu amor. Estava no jardim, o jardim escuro e céu, e meu bem apareceu. Quem gosta de três, você não gosta de ninguém. Hummm. Vai de cartinha fechada por esse mundo afora. Diz a meu amor, que não se esqueça de mim. Se eu não fui ela. Olha o morto aqui. Forçou rosa e venenosa. Te beijava e sabendo os que morriam. Um alô para Mário Bastista, Paulo Fernando, Maiara, Maraíza e Margarete. Um alô. Tudo amigo. Um alô e já sapou de compadre o show. É de hoje a 8. Vamos aguardar aí, gente. Hoje a 8 tem show. Hoje ela está sem inspiração, está apressada. Mas de hoje a 8 tem. Vem lá. Òolou! Óル! Por extraterr�! Bora lá! Primeiro! Medell é bem vinda a pena. Por extraterrê pornytel carailha. É li! É tudo de casa, tudo de casa Aqui, João de Mariano 60 anos de casamento Aí 60 anos de casado Se o Lito vinha, o Lito vinha mais tarde Sabe, gente? Faz mesmo E eu tô lá Ainda ontem não me alegou É isso É assim mesmo Faz parte da nossa vida 60 anos de casado O paciente A mulher também, né? Mais ainda Tudo bom Bora Cadê o cabra? Ó, eu sempre tô quente nele, eu sei Oi Quando ele me viu, ele correu Olha, Caju Que girimum legal aqui, olha Legalzinho o girimum no grau Olha, muito caboclo Eita, hoje tem povo do bom Eu entro Logo Posso perder um sabão Chegou, Vicente Cheguei Agora O povo tão desistindo, você tá duvido, hein, Vicente? Ele tá duvido ao povo É, o povo tá, o povo pensou que a feira foi ontem Ou tão pensando que é amanhã Seu concorrente passou cedo aqui Ih, esse negócio Vou tirar essas coisas aqui pra tirar a minha moeda Vou botar aqui pra ver Não vai pensar que eu vou ver queijo nas ruas Bota um pimentão aí Esse povo é também É Bota uma cebola dessa Temperar aí Bota dois pimentos desse E só Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Um arifácio É, bota esse arifácio também Arifácio Dá quanto aí? Nove reais Ô, caboclo de conta Foi ligeiro Olha a velocidade Eita Olha Eita Tem que andar no lugar plano, rapaz É a princesa do cuento É, a princesa do cuento E quem trabalha é o rei É, a princesa do cuento É, a princesa do cuento É, a princesa do cuento Oi 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 Oi, rapaz Opa Olha lá Todo mundo se amparando Que a chuva daqui é puro Olha a toca do bacural Amanhã eu vou Amanhã eu vou Mercadinho bacural Onde você economiza o seu real Tchau Tchau Prima Prima Eita Tá tudo em bacular, né? Tudo faz Essa corda aqui tá já Não achando não É, a maria É a lembrança, né? Dá pra querer que tá pertinho É Liu, produções Aí, gente Foi estorçado Que bom, que bom Olha aqui A bola Torpedo aí Gente na feira Fábrica Torpedo Aqui de Itapetim, né? E as irmãs se encontrando São minhas professoras Essas eram minhas professoras Aí, ó Na Adolescência Eita, tudo bom Aí, lá eles A chuva A chuva vai chegando, viu? Tudo bom Tudo bom Só pra curtir, né? Já estão com saudade Amém Eu vou demorar uns dois dias pra ir lá Quando sai Quando sai dá alívio Mas também Quando passa tempo Dá saudade Mas a chuva aqui tá chegando Tá Se chegar na chuva Fica bom demais Tá bom Aí o carro Velocidão Olha o carro, gente É o couro, rapaz Olha aqui, ó É o cabo do couro Chegou de novo, viu? Esse não se cansa de apanhar, não Não, meu pé Aqui é no couro direto Agora é direto mesmo, viu? No couro Eita, Deus Chega pro couro Viaja couro Vai, olha só Tu vai botar o celular na boca dele, né? Vai, vai, vai Vamos entrar no couro, gente É Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Chega pro couro Chega pro couro Que couro é hoje Ai, Deus Ai, Deus Olha gente, é um silêncio Sou feira boa E aqui, olha É o Pablo O Pablo O Pablo Loso É Ele quer mudar essa agora para cá Foi porque tem reforma ali Aí está certo Olha quem está aí Olha ele Bom danado, não está? Está vindo de chuva ali para nós É só folha É o que é bom e da saúde Opa meu filho, tudo bom? Aê poeta Olha só aqui Voltando novamente aqui pela praça Um dia legal Olha, todo nublado A gente não viu só ainda hoje Está lá em cima Mas ninguém viu ainda Só a sombrinha dele Muito legal E aqui tem as mudas para você Você é quem escolhe Olha, tem café Tem aqui a Romão Tem flores também Palmeiras Vários tipos de plantas Tem aqui De mudas Abacados Legal Muita gente chegando ainda para a feira O dia nublado assim O povo se engana, né? É porque o dia vai começando muito cedo também Tem os dias cumpridos Agora, né? Olha O dia nublado assim O dia nublado assim A loja pode ser dividido em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito Isso mesmo, um ano para você parcelar sua compra sem juros, independente do valor. Venha para Daniel Celulares. A loja Daniel Celulares também é revenda autorizada a ti. Resgatamos o número do seu chip. Migramos o sinal 3G para 4G. Ativamos planos controle para você gastar menos. E trazemos a portabilidade no seu número para ti. A Daniel Celulares é revenda autorizada a ti. Também estamos no Instagram. Arroba Daniel Celulares, Sunderfine, revenda a ti. Nosso número em WhatsApp é 879-970-7940. Dos melhores celulares com a organização Daniel. É, Daniel Celulares, Sunderfine, revenda a ti. Olha só. Tem um bagageiro fornido. Isso é bom. Tem um toque de troço fornido. Aqui tem um cabineiro e tem um pavê também, viu? Já prontinho aí para você. E aí. Isso aqui é alegria. É como quiser uma flor no inverno ou no verão. Saber amar é cultivar uma paixão. É como quiser uma flor no inverno ou no verão. Olha só tem algum bodeco por ali. A feira do troca. Aê, poeta. Aê, dois irmãos unidos. É o tio e o sobrinho. São três primos. É. É. Eita, poeta aí. Olha o tronco! Aqui não dá para olhar não, porque tem um som ligado ali, eu atrapalho o negócio aqui né? Aqui que eu estou cobrindo com o meu. Olha o ovo! Olha o ovo! Olha o Tim Miguel! Olha o ovo! O ovo! O ovo de Tim Miguel! Olha o ovo! Pensei que era de Tim Miguel! É ovo! O ovo de Tim Miguel! Esse aí está agora o ovo dele, ele tem que ser da galinha mesmo! É! 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 Pessoal! É! 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 Pega aqui no vilão! É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MASCARA TAMBÉM PARA O CARNAVAL Se você tiver uma cara meio feosa Olha Se quiser cobrir a cara O CARNAVAL aí está legal A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá É Aqui do vilão Aqui fica na rua Pai do Zé Guereu Hã? De momento você tem na promoção aí A material escolar Do Primeira linha Dessa coleçãozinha? Nenhum Olha Tem o celular também Bolsa Nem se conta Os tipos que você tem aqui O pior De variedades Mas tem um porém Nesse aí Tu sabe muito bem Tem o lápis grafite Você tem tudo A caneta Você escolhe o tipo Tá? Olha Tudo aqui no vilão No mundo das variedades É É Um lindo cavalo aqui também Muito bom Olha Aqui eu já estou Da banda de fora Como diz o povo Tá? Garrafa aqui Térmica boa Para levar água Para a escola Né? Isso é térmica Não sei se é não Mas é Para carregar água Não é térmica não Térmica é essa aqui Ó Tá? Um copo lindo aqui Térmica também Ó Tudo aqui no vilão Vem aqui E faça a sua Sua compra O material escolar Da sua Seus garotos Olha lá Olha lá Térmica boa Térmica boa Térmica boa Térmica boa